No menu de hoje vamos ter pratos típicos com a nossa pitada. Começamos com uns pestéis de bacalhau com umas migas de tomate, uma feijoada fantástica e no final um bacalhau com natas daqueles... Não há muito tempo eu era assim. Tinha um pouco mais de peso e passava muito menos tempo na cozinha. Estava longe de imaginar que a pitada do pai ia nascer e encher as vossas cozinhas de receitas fáceis e saudáveis, inspiradas na nossa família. Este é o Lourenço, que adora as nossas comidas e também ajudar. O Francisco ainda não sabe, mas de certeza que vai gostar. A Andreia é quem me dá as ideias e muitas dores de cabeça. A nossa cozinha será vossa, como sempre. Sejam bem-vindos à pitada do pai. Hoje é dia dos fogos vir a jantar cá à casa. E sabem, eles são um bocadinho mais céticos relativamente à nossa alimentação cá em casa, mas hoje vou convencê-los. Vou fazer pratos típicos e eles nem vão dar pela diferença. Vamos começar com estes pastéis de bacalhau. Nesta receita vou usar courgette ralada. Vamos começar aqui por cortar só esta parte da courgette. É a única parte que eu não uso. Utilizamos sempre a casca da courgette cá em casa. Vou colocar aqui no processador e vou ralar. Vamos colocá-la nesta taça. Vamos forrar o fundo com um pano. E vamos retirar o conteúdo lá de dentro. A courgette, o interior da courgette, tem muita, muita água. Por isso, vou juntar umas pedras de sal. Vamos mexer para o sal entrar, porque o sal ajuda a extrair esta água da courgette. E vamos deixar aqui no pano e vamos espremer bem. E deixamos, rejeitamos um pouco de água e deixamos aqui repousar mais uns minutos. Para os pastéis de bacalhau, o que é que eu vou usar? Vou colocar o bacalhau, um pouco de farinha de aveia, cebola e sal. Vou também utilizar dois ovos. Vou começar por colocar o bacalhau. Vamos juntar um pouco de cebola já picada. Vamos juntar também alguma farinha de aveia. Ajuda também aqui a secar um pouco da água, que a courgette ainda vai ficar. Vamos juntar então os ovos. Dois ovos. Juntamos também aqui a courgette. Vamos a esta pasta, digamos assim, de courgette. Vamos juntar também um pouco de salsa. Eu sou fã de coentras em tudo, mas o bacalhau para mim é de salsa. Picamos assim largamente. Não precisa de estar muito, muito picada. Assim os mais esquisitos podem sempre fugir à salsa e retirar. Juntamos. Vamos mexer bem para ficar tudo bem ligado e fazermos os nossos pastéis. Para acompanhar estes pastéis, normalmente um arroz de feijão ou algo do género. Vou fazer umas migas de aveia e tomate. Eu sou lentejano e na minha terra come-se muito migas de tomate e vou fazer aqui uma invenção sem pão. Migas sem pão. Se quiserem, podem fazer também em casa e não utilizar a farinha. Espremam bem a courgette ou juntem mais outro legume que gostam ou que tenham alguma sobra e fica ótimo. Aqui eu posso garantir a consistência correta e como eu prefiro, esta quantidade de farinha fica ótima para os pastéis que vamos fazer. A consistência está ótima. Vou temperar aqui com uma pitada de sal e pimenta. Atenção sempre ao ponto de sal do bacalhau, mas isto depois adaptam aí em casa. Pitada de sal e pimenta. E voltamos a envolver. Para fazer os pastéis, vamos utilizar duas colheres e eu vou fazer aqui nesta fritadeira que funciona quase como um mini-forno. Por isso, vou deixar aqui de lado com a massa. O truque é, com uma colher, ir sempre rapando a parte do fundo e ter alguma paciência e ganhar alguma prática. O primeiro está. Se quiserem fazer no forno, juntem um pouco mais de farinha e façam umas bolinhas e espalmem. Fica um género de pataniscas no forno, um género de panquecas, de legumes e bacalhau. Fica ótimo. Este é o último pastel que nós vamos colocar no interior da máquina. Vamos programar cerca de 180 graus. Uns 15 minutos. Os nossos pastéis já estão no forno. Eles vão fritar, digamos assim, sem gordura. E eu vou avançar aqui com as minhas migas de aveia. Para isso, um tacho. Vou começar já por um tacho a aquecer. Vou aqui buscar uma coisa super prática, que é molho de tomate caseiro. Eu tenho este molho de tomate feito com alho, cebola, orégãos, pimento. E vou usar, vou colocar aqui algumas bolinhas deste molho de tomate. É uma grande ajuda para os dias em que precisamos fazer algo super rápido. Umas massas ou então aqui estas migas. Vou juntar então um fio de azeite. Vou juntar a aveia e, se necessário, juntamos um pouco de água. O molho está a derreter. O molho já está apurado, portanto, é só juntarmos aqui para a aveia, apanhar o sabor. Vou mexer aqui. As nossas migas estão prontas. Vou juntar uma pitada de sal e um fiozinho de azeite no final, para dar aqui um sabor mais intenso às nossas migas. Está bem mexido. E os pastéis acabaram de apitar. As nossas migas podem aromatizar com coentros ou com poejos. Eu vou aqui só colocar um bocadinho de salsa por cima. Mas é um acompanhamento muito, muito, muito bom e prático. Estes pastéis até brilham. Vamos aqui com uma espátula que está quente. E empartar. Qualquer verso, os meus sogros vão descobrir o que é que está dentro destes pastéis. Vamos só colocar, então, aqui a salsa. E aqui está. Um prato inspirado nos sabores tradicionais, à la moda pitada do pai. Vai ter que experimentar aí em casa. Comece por ralar a courgette e coloque-a num pano. Antes de o fechar, coloque umas pedras de sal. À parte, ao bacalhau e à cebola picada, junte a farinha de aveia e os ovos. Voltamos à courgette que está no pano. E esprema bem para depois juntá-lo aos restantes ingredientes, não se esquecendo de salsa picada. No final, mexa bem até ficar tudo muito bem ligado. Se necessário, junte um pouco mais de sal ou farinha de aveia. Depois, é dar o formato de pastel a esta mistura e fritar ou colocar no forno. Para as migas, só precisa de molho de tomate, um fio de azeite e flocos de aveia. Envolva bem enquanto está ao lume, junte tudo numa travessa e surpreenda os convidados. Cozinhar é uma forma de amar, não é? E cozinhámos para quem mais gostamos. Pomos carinho e pomos amor e pomos todos os ingredientes lá dentro. Mas estes dois adicionais fazem a diferença. Os sogres já chegaram. Podem vir por aqui. E hoje tenho aqui dois grandes ajudantes na cozinha para prepararmos o jantar. O Lourenço e a minha sogra. Olá, muito obrigado por ter vindo aqui ajudar. Eles são uma grande ajuda para aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Não só com o neto, mas também às vezes para nos darem comida. E é a forma mais fácil de nós comermos saudável. É irmos comer à casa da sogra. Hoje, ela traz-nos uma receita que habitualmente ela que faz, que é uma feijoada de frango, com todos os sabores originais, excepto dos enchidos, mas não lhe fica nada atrás. Vamos começar então por colocar aqui um fio de azeite. Fio de azeite, que é o principal. E aqui um bocadinho de alho e cebola já picada. Então, diga lá... Vou-te aqui ligar o fogão. Lourenço, vai ajudando. Lourenço, queres ajudar? Queres ajudar a vó? Então, diga lá o que é que faltam às minhas receitas. O que é que faltam às tuas receitas? Sempre sala. Primeiro, faltam sempre sala às receitas. Pronto. Ok, obrigada. E a cozinha, fica sempre arrumada? Não, não. É muito desarrumado, faz tudo perfeitinho, mas a cozinha fica um caos. Só está a dizer isso para a televisão. Soltamos aqui. Ok, então vá. Lourenço vai ajudar a vó também. É alho. Põe lá. Alho. Não pode faltar o alho, não é? Soltamos aqui a cenoura. Agora, um bocadinho de cenoura. Vai expondo. Lourenço ajuda. Um bocadinho. E agora, vamos mexendo. Exatamente. Deixamos refogar. Mais mexendo com a vó, assim. Mexemos os dois um pouquinho. Trazer os minutos para a cozinha é sempre problemático, mas é para eles fazerem parte do processo. Vamos juntar aqui o colorau. Então. Consegues refogar lá dentro? Consegues. Vira, vira. Deita. Boa. Vamos mexendo. Muito bem. Ajuda. Aqui, vamos utilizar frango, mas fica ótimo com tofu, com camarão, com choco. Fica uma receita fantástica na mesma. Pode, sim. Com peixe. Com peixe fica muito bom. Fica quase uma caldeira. Não é, não é? Sim, sim. Ajuda para o mexer. Vamos aqui a juntar um bocadinho de vinho. Filho branco, sim. Consegues sempre entornar. Falta ainda colocar o molho de tomate, caseiro como mostrámos na receita anterior, o feijão já cozido e a couve-coração. O feijão, se quiserem cozer previamente, podem juntar uma folha de alga com bu ou um pedaço de gengibre fresco, para diminuir a forma como ele trabalha nos intestinos. O sabor fica o mesmo, mas podem sempre juntar e é um truque bom para quando comemos muitas leguminosas. Vamos juntar aqui o feijão. O feijão, queres ajudar? Ok, fiz o feijão. E o molho de tomate. O molho de tomate. Ok. O molho de tomate. Gostas muito deste prato, não gostas? Tu gostas. O que restas? O que restas? O que restas? O que restas? Se calhar gostas. Já vamos provar à mesa. Falta aqui, só colocar aqui a couve. Eu vou partir ao meio, vou só assim ripar. Esta couve assim ripada, passada só por azeite, fica um excelente acompanhamento. Consegues colocar? Agora falta a outra. Consegues ir por dessa? Sem cair, está bem? Juntamos só um pouco mais de água para finalizar. Tapamos. E deixamos agora cozinhar, 5 a 10 minutos. Está a ver? Só surgiu um tacho. Porque é na tua casa. Porque se fosse na minha, estava tudo desarrumado. Era um caos. Já tivemos a falar melhor. Bom, o tacho fica a fazer aqui o trabalho dele. E nós vamos brincar um bocadinho. Obrigado para a ajuda. Obrigada a ajuda pelo pai. Ao fio de azeite, junte a cebola já picada, a folha de louro, os dentes de alho, a cenoura e o colorau. É importante ir mexendo. Colocamos o frango, regamos com um copo de vinho branco e adicionamos o feijão já cozido e o molho de tomate caseiro. Quando colocarmos a couve, juntamos um pouco de água. Depois, é só deixar cozinhar, 5 a 10 minutos e já pode provar esta maravilhosa feijoada. Quando ponho um prato na mesa para os meus sobres, por exemplo, pessoas mais céticas ou uma alimentação mais saudável, é sempre uma grande satisfação vê-los a provar e a gostarem e a repetirem. Porque às vezes podem dizer que gostam e é só para ficar bem. Mas quando os vejo a repetir e a comer com gosto ou a dizerem para gostar mesmo disto, fico satisfeito e só aí é que começo a comer. Bacalhau com natas. É aquele prato que eu sempre tive dificuldade em comer em restaurantes e em casas de amigos. Porquê? Porque o bacalhau com natas da minha mãe é o melhor bacalhau com natas que há. Mas isso todos nós dizemos, que a comida da nossa mãe é sempre a melhor. Mas aqui eu vou fazer um bacalhau com natas em homenagem ao da minha mãe. Sem natas e igualmente saboroso. Vamos lá? Eu vou começar por fazer aqui um molho branco, ou bechamel, como quiserem chamar, que vai substituir as natas. Para isso vou colocar cerca de 400 ml de bebida vegetal e vou deixar aquecer. E entretanto vou-vos mostrar o que é que eu já tenho aqui preparado. Batata cozida, cebola, alho francês, bacalhau e queijo ralado, que é aquilo que vamos colocar no bacalhau. Eu vou começar por colocar aqui neste prato para ir ao forno um fio de azeite no fundo. E vou juntar alguma cebola e alho francês. Vamos fazer aqui sim algumas camadas. Cebola. Colocamos aqui algum alho francês. Em casa se tiverem sobras de brócolis ou com flor, podem juntar aqui também, já cozidos. Vamos colocar aqui batata. Ou batata doce, ou inhame, ou mandioca. Portanto, vamos colocar aqui também algum bacalhau. Voltamos a colocar mais cebola. Repetimos o processo com o alho francês. A batata. E mais um pouco do bacalhau. Depois já acompanho aqui com o restante molho. Bom, vamos passar então para o molho. O leite já está quente. Vamos juntar aqui duas colheres de sopa de farinha maisena. E vamos mexer para evitar que ganhem grumos. Juntamos assim o resto. Vamos mexer para evitar que ganhem grumos, como costuma acontecer. Juntamos uma pitada de noz-moscada. E juntamos queijo ralado. E vamos mexer até engrossar. E é este molho que vai substituir as natas no nosso prato. Vou mexer aqui com a colher. Mas também podem mexer com uma vara de arames. O importante é estar sempre a mexer, para que o molho não agarre ao fundo. Juntamos uma pitada de sal. A consistência está perfeita. Desligamos o lume. E vou colocar por cima do nosso bacalhau. Espalhamos bem. Por cima. Desce tão, mas tão bem. Por fim, vou colocar aqui um bocadinho de farinha de amêndoa. Para substituir aqui o pão ralado. Mas podem colocar também o pão ralado ou farinha de aveia aqui por cima. Vai dar sempre a estar uma mais atostada. E a estar mais rústico, digamos assim, a este bacalhau. Forno. Cerca de 15 minutos. Agratinar. Até ficar torçadinho por cima. Eu acho que a cozinha portuguesa é das cozinhas mais ricas do mundo. Mas, tendencialmente, acabamos por comer sempre as mesmas coisas. Poder reinventar, adicionar mais legumes, como fizemos no caso dos pastéis de bacalhau. Ou pegarmos no bacalhau com natas e substituirmos ali as natas. Não estamos aqui a ser fundamentalistas. Queremos passar formas mais saudáveis de comer as pratos, garantindo os sabores tradicionais. Num tabuleto de ir ao forno, vá fazendo camadas. Comece pela cebola e o alho francês. Junta as batatas previamente cozidas. E, claro, a estrela do prato, o bacalhau, que nunca é demais. Para o molho branco, à bebida vegetal, adicione amido de milho e vá mexendo até engrossar. Acrescente uma pitada de noz-moscada e, no final, queijo ralar. Junta este molho ao bacalhau, polvilhe com farinha de amêndoa e está pronto a ir ao forno. É uma homenagem à nossa cozinha, que é super rica e tão variada. E pegarmos aqui nos pastéis de bacalhau, na feijoada e no bacalhau com natas, são três, poderiam ser dez, mas isso fica um pouco próximos episódios. O jantar está na mesa. Então o que é que nós temos aqui, sabes? Hum, será bom. O que é que fizeste a feijoada? A família é a minha maior inspiração. Faça parte dela e não perca a nossa pitada. Aqui, no My Cuisine. Amém. 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 Nova Daniles. Legenda Adriana Zanotto